Na semana passada, olha aqui lá, nós estamos no negócio e mostramos, tá vendo? Nós mostramos aqui uma execução de um jovem de 26 anos que apresentava-se aos vizinhos como ladrão. Ele foi morto, posso ter a casa, invadida por homens encapuzados e armados em base a grande. Durante uma cobrança o rapaz foi executado com três tiros na cabeça, na frente da namorada. Lembra? A namorada prestou depoimento, depoimento não, deu aqui uma entrevista, que ficou com a cabeça baixa, que não deu para ver ninguém. Aí levaram os carros que estavam no pátio, dois carros, né? E ele era, esse rapaz era envolvido em roubos de veículos e estava jurado de morte. Vamos acompanhar aqui uma recomposição dessa matéria, um complemento dessa matéria com o nosso querido Daniel Santos. A gente está de volta ao residencial Gilson de Barros, em Várzea Grande, para explicar o que aconteceu com Antônio Ellison Soares Maria, de 26 anos. Ele que residia há pouco tempo nesta casa, observe nas imagens, do Marco Xavier. Ele que estava aqui há algum tempo, acompanhado de uma suposta namorada. E, vez em outra, ele pedia ajuda aqui aos vizinhos, aos moradores desse bairro. Pedia água para tomar banho, pedia água para beber. E era um jovem de pouca conversa. Não dava muita abertura para os vizinhos, não. Certo dia, ele foi até uma vizinha, uma senhora e aqui moram vários idosos, pessoas mais experientes, que conhecem os outros vizinhos, pessoas da região. E ele bateu palmas, pediu água. A senhora, gentilmente, pegou uma garrafa, levou até o portão e atendeu ao pedido dele. Perguntou o nome. Ah, Antônio. Antônio, mas o que você faz da vida? Preste atenção no trecho dessa conversa. Ele pedia água gelada e eu dava água para ele. A senhora procurou saber quem era o rapaz? Perguntei para ele o que ele fazia, ele falou, sou ladrão. Com um sorriso no rosto? Com certeza, uma boa. Que era ladrão de carro? Qualquer ladrão. E nessa conversa a senhora não olhou para ele e pediu para não mexer com a casa da senhora? Não, não pedi nada, não. E ele também não continuou a conversa? Não, ele encerrou ali. A senhora tem quantos anos? 75. Já tinha recebido uma resposta dessa de alguém? Eu não. Primeira vez, fiquei passado. Poucos dias antes de morrer, ele voltou a falar com a vizinha que sempre servia água para o Antônio. Diz que estava muito feliz. Havia comprado geladeira, colchão, fogão. Só faltava um botijão de gás, que estaria muito caro. Então, seria adquirido em outro momento. O que o Antônio não sabia é que o movimento aqui em frente começou a aumentar pouco antes dele ser executado. Era moto para lá, carro para cá. Um movimento anormal. Esse movimento, ele foi mais à tarde, noite? Era mais um pouco meio-dia, mais ou menos assim. A noite também passava. Bem à noite assim, mas passava também. De acordo com o morador, que não quer gravar entrevista, não quer aparecer, mas de jeito nenhum. Por volta da uma da madrugada desta quarta-feira, um carro parou aqui em frente. Dois homens teriam passado por esse portão, entrado na residência. Um deles teria comentado em voz alta. Oh, ele fez uma cirurgia. Ele fez mesmo a cirurgia. Antônio estaria com um corte no abdômen. Em seguida, essa testemunha começou a ouvir gemidos, como se alguém estivesse sendo espancado, estivesse apanhando, levando socos. Passado algum tempo, ele observou movimentação aqui no portão, novamente. E uma dessas pessoas que passou por aqui, teria falado em 15 mil reais. Algo que lembrava uma cobrança. Estou retransmitindo essa informação, que foi passada aqui para a nossa equipe de reportagem. E que essa pessoa ouviu à distância. É, 15 mil, 15 mil reais. E que o problema teria origem no bairro Cristo Rei, na Grande Cristo Rei, aqui em Várzea Grande. Uma dívida. Esses criminosos vieram aqui para cobrar essa pendência. E os caras falavam que era policial civil. Aí eu entrei aqui para dentro, aí os caras pegou e entrou com ele, batendo nele. Aí os caras queriam dinheiro, queriam 10 mil, e de onde que ia arrancar 10 mil. E batia nele. Aí os caras queriam saber de arma, queriam saber da chave desse carro. E eles ficaram com nós, torturando nós uma hora e meia. Viram que não ia conseguir os 10 mil. Foi na hora que ele pediu para ele deitar do meu lado. Deu três tiros na cabeça dele. Em questão de aproximadamente uma hora, essas testemunhas ouviram um disparo. Seria disparo de pistola. Em menos de um minuto, outros dois disparos seguidos. Na sequência, o portão foi aberto, fechado com muita força. Essas pessoas seriam dois homens, entraram aqui no carro e saíram de forma rápida, em alta velocidade, já virando a esquina imediatamente. Para identificar os homens? Não dá, eles não deixavam olhar. Eu o tempo todo de cabeça com o colchão. Você percebeu a vítima, o teu convivente, conhecia esses três homens? Na verdade, eram dois homens. Dois? Dois. O teu companheiro conhecia eles? Não. Chegou a falar, chamá-los pelo nome? Não conhecia, não. Eles estavam de máscara facial. Aí eu quase não consegui ver, porque também deram umas coronhadas em mim e mandaram abaixar a cabeça. Eu fiquei quieta. Teve morador que estava aqui por perto e acabou observando toda essa movimentação. Eu vi só três tiros, eu estava dormindo, eu vi pá, pá, pá. Aí minha irmãzinha foi lá no meu quarto, pegou, falou bem assim, ó. O homem morreu. Eu falei, que homem? Aquele maranhão. Eu falei, sério? Aqui está o delegado Anderson Veiga, responsável também por essa investigação. Delegado, pelo que a investigação constata até agora, ele era um alvo, uma pessoa marcada para morrer. Perfeitamente. Ele, a vítima, não é? Ela já não tinha muito tempo que morava naquela casa, então não se tem ideia ainda de qual seja a sua origem, a sua origem, digamos, primária, porque a sua origem, de fato, mesmo é que ele veio do estado do Maranhão. E há pouco tempo também cumpriu pena por tráfico de drogas. Há pouco também sofreu uma tentativa de homicídio, estava recém operado por conta de projéteis de armas de fogo que o atingiu. De modo que ele tem um histórico, então, criminal, né? E na casa, no local onde ele foi vítima, nós localizamos ali dois veículos produtos de roubo. Sendo que um deles, que é uma caminhonete Ford Ranger cor branca, foi reconhecida imediatamente pelo proprietário que lá esteve, vítima do roubo, que também reconheceu a vítima de homicídio como sendo o autor do assalto. Então, de fato, não há como negar que a vítima deste homicídio tem, sim, um histórico criminal vasto. Agora, qual é a história da dívida? Porque uns falam 10 mil reais, teve vizinho que ouviu os atiradores gritando, falando muito alto, 15 mil reais. E relacionando isso ao bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. A polícia já tem uma ideia? Qual é a origem dessa tendência? Não, não. Não temos ideia ainda. E nós também avaliamos a possibilidade de isso passar, isso ser apenas uma história cobertura. De repente, a intenção mesmo era de ceifar a vida da vítima ali naquele momento. E essa história de 10 ou 15 mil reais, porque algumas testemunhas dizem 10, outras 15, de fato, precisa ser melhor aquilatada. E também, além do dinheiro, segundo consta, está em busca também de uma arma de fogo. Então, mas isso justificaria, né, do fato dele não estar de posse desses pertences, desses objetos, ceifar a vida daquela maneira? Pois bem, então, avaliamos até mesmo dessa suposta pressão por dinheiro e armas de fogo, que isso é falso. Mas, compete às investigações, então, chegar a um consenso do que realmente aconteceu. O que chama a atenção é que ele, de fato, era o alvo, porque não mexeram com a menina que estava na casa. Isso não remete a um tipo de crime executado por profissionais, profissionais da criminalidade? Sem dúvida nenhuma. Que foi premeditado, foi planejada a ação. E não é qualquer pessoa que faz uma empreitada criminosa dessa natureza. Então, vamos investigar, vamos buscar a autoria, os reais motivos desse crime, para ver, então, o que realmente aconteceu. As imagens do Marco Xavier, o apoio do Tarcísio e o Daniel Santos, para o Cadeia Neles. A Cadeia Neles.